Olá amigas e amigos, tudo bem com vocês? Meu vídeo aqui de volta hoje aqui com vocês no canal Filadélfia Doce Salgado Eu sou a Michele, hoje eu vim compartilhar com vocês, tá chegando aí o Natal Bora aprender a fazer uma massa de chocotone, de liquidificador maravilhosa, fácil e prática e saborosa Bora comigo pra mais um vídeo aqui no canal? Eu vou estar usando pro chocotone 200ml de leite morno, 2 ovos, 1 colher de essência de panetone, 1 colher de sopa de sal 1 xícara de 200ml de gota de chocolate, 1 fermento biológico pra pão, 5 colheres de açúcar, 2 colheres de margarina 700 gramas de farinha de trigo No liquidificador eu vou estar liquidificando todos os ingredientes líquidos, menos a farinha Aqui eu vou colocar o açúcar, o sal, o leite O fermento biológico pra pão é um sachê, tá? Dois ovos A manteiga Aqui eu vou estar colocando uma colher de essência de panetone Uma colher rasa, não precisa ser muito cheia Aqui agora eu vou liquidificar por 5 minutinhos Bem de bater, agora eu vou estar levando num bol Aqui no bol eu vou estar colocando a misturinha que eu acabei de bater Agora eu vou estar colocando a farinha de trigo aos poucos, tá? O segredo é você bater na mão Tá? Aqui agora eu vou bater até a massa ficar no ponto que eu vou estar mostrando pra vocês A massa, você não coloca a farinha de trigo pra você sovar ela Ela tem que ficar mole Aqui agora o segredo é você espatular ela E vai batendo ela com a espátula, ó Até ela ficar bem homogênea e brilhosa Ela não é aquela massa que fica dura Ela fica mole mesmo Eu vou estar mostrando o ponto aqui pra vocês Tá? Se ele você abater essa massa com a espátula ou uma colher de pau, viu? A espátula de melhor preferência é uma espátula dura, olha Não é pesado Você vai amassar ela de um lado para o outro Até ela ficar com brilho, tá? E ela tem que ficar mole assim mesmo E esse é o ponto Olha o brilho que ela fica Ela fica bem homogênea Aqui agora eu vou estar colocando as gotas de chocolate Tá? Aí você vai misturando levemente Até adquirir toda a massa, tá? Pra ficar distribuída as gotas em toda a massa, ó Você vai virando com a espátula devagarzinho E misturando as gotas de chocolate na massa Já misturei toda a gota de chocolate em toda a massa Eu vou tampar e levar pra crescer por 30 minutos Deixei a massa crescer por 30 minutos E olha o volume que ela dobrou de volume Aqui agora eu vou estar passando ela Pela essas formas de papel de fazer panetone Ó, sabe que eu tô passando aqui o óleo no fundo, tá? Eu tô passando um pouquinho de óleo Você pega um pincel que você tem aí Esse potinho aqui é um reservatório de óleo com pincel na ponta De silicone, tá? E passa óleo só no fundo da forminha de papel Aqui agora eu vou estar colocando nas forminhas Essa massa, ela rende dois chocotones, tá? Então vou estar colocando aqui nas forminhas Vocês vão vendo aí Colocou a massa na forminha Dá uma leve batidinha pra tirar o ar da massa, tá? Ó, aí você vai arrumando ela E vai dando uma leve batidinha pra tirar todas as bolhas de ar E ele assar uniformemente Aqui agora eu vou estar colocando umas gotas de chocolate por cima Sim, pra ficar bonito, tá? Vai encaixando umas gotas de chocolate por cima A gente coloca a massa na forminha Vou estar cobrindo com pano e levar pra crescer por 40 minutos Deixei crescer por 40 minutos Olha só, dobrou de volume Aqui agora eu vou levar ao forno em 180 graus por 30 minutos O Tony já assou, deixei no forno por 30 minutos Você pode deixar ele com a massa mais branquinha É só você deixar menos no forno Eu gosto dele assim Bem marronzinho, sabe? Douradinho por cima Eu vou estar aqui desenformando Tirando o papel, removendo Pra mostrar pra vocês A textura dessa belezurinha Agora eu não vou deixar de experimentar Um pedaço dessa belezurinha Olha a maciez dessa massa Olha a maciez Olha que massa perfeita, meus amores A melhor hora de experimentar essa maravilha pra vocês Olha que massa perfeita Ela sai facinho da forminha de papel de chocotone Olha a maciez dessa massa Essas gotas de chocolate então Que delícia Olha, olha Não fica nada diferente da comprada, meus amores Daquela da marca bem, bem maravilhosa Olha só Não deixa de fazer ir pro teu face venda Essa maravilha Não dá vontade de comer só um pedaço Eu sou a Michele do canal Filadélfia Doce Salgado Vou deixar o meu Instagram Michele Filadélfia Me siga no meu Instagram Vou deixar essa receita maravilhosa E uma mensagem da Santa Escritura Sagrada de Deus Tudo posso naquele que me fortalece Filipense 4, versículo 13 Um tomate de mal Vote im beingupre Eu trouxe isso Vou deixar o seu clemente D Tip snow hat